Tive depressão e perdi minha empresa. Amigos, familiares e estudos me ajudaram a continuar. A assinatura social do GRAM foi fundamental para conseguir minhas aprovações no Bombeiro do Rio de Janeiro, na UFRJ, Prefeitura de Mangaratiba e Hospital Adventista e o primeiro lugar na Rede Sara. Essa é a minha história. Eu sou de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Sou filha de estrangeiro, minha mãe é filha de portugueses e meu pai vem do interior da Paraíba, Campina Grande. Desde criança, minha mãe e meu pai me ajudaram bastante nos estudos. Meu pai, infelizmente, não teve a oportunidade de prosseguir nos estudos. Parou na oitava série para poder trabalhar e a minha mãe trabalhou a vida inteira atrás do balcão, no comércio. E como ela não tinha com quem me deixar, ela me ensinava a ler e escrever com jornais que meu avô comprava e foi assim que minha mãe foi me incentivando a estudar. Estudei praticamente a vida inteira em colégio público. E aí em diante, o meu amor pelos estudos foi crescendo, crescendo. Virei jovem aprendiz. E nisso, com o dinheiro do meu jovem aprendiz, eu comecei a pagar o meu curso técnico. Em janeiro de 2020, eu desenvolvi uma depressão. Fiquei cinco a seis meses em profunda depressão. Quem me ajudou muito nessa situação foi minha mãe. Também era uma época de pandemia, em que a gente não podia sair de casa. Era muito difícil sair para distrair a mente. Então, a evolução, a melhora da doença foi muito difícil. E voltar ao estágio de poder estudar, trabalhar, ter sentido de viver novamente foi muito difícil. Nesse momento, tive ajuda de familiares, mãe, pai, namorado, amigos. E aí, em 2021, a minha prima me procurou e falou olha, hoje é o último dia para se inscrever na prova da UFRJ, que é um hospital federal aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a prova. Ela falou, se inscreve, me manda o boleto que eu pago. E aí foi quando eu conheci o mundo dos concursos públicos. Eu conheci o GRAM através do YouTube, digitando cada tópico do edital, que na época era da prova da UFRJ. E como eram três matérias, uma matéria que eu nunca tinha tido contato na vida, que era direito administrativo, eu comecei a botar os tópicos e foi aparecendo as aulas. De português, do Diogo Alves, de direito administrativo, do Vandré Amorim, e enfermagem, com a Fernanda Barbosa. Então, eu tinha ali, de forma gratuita, todos os tópicos do meu edital. Logo em seguida, abriu a prova dos bombeiros aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei, já tenho uma bagagem, vou realizar a prova dos bombeiros. Me deu ânimo novamente, porque é um foco que você cria na vida, ainda mais depois da depressão, você criar um motivo para seguir. Então, eu comecei a estudar, e eu passei em segundo lugar nas cotas para as mulheres, e em quinto na ampla concorrência. Pensei, agora voltei com tudo. E aí tinha a segunda etapa, que é o exame físico TAF. E nós tínhamos duas chances para poder passar na prova. Infelizmente, eu reprovei nas duas vezes. Foi um não que eu não entendi de início. Não entendia como eu podia ter me dedicado tanto chegar em segundo lugar na prova teórica e reprovar no exame físico. Eu pensei diversas vezes em desistir, que concurso não era para mim, que, infelizmente, os esforços não tinham valido a pena. E aí eu entrei no YouTube. Tinha uma live da professora Fernanda Barbosa. E ela perguntou, assim, para os alunos que estavam ao vivo, se um ou duas reprovações seriam o suficiente para a gente desistir dos nossos sonhos. Foi aí que me motivou. Eu virei para o meu namorado e falei, teria como você pagar para mim o preparatório do GRAM? Ele falou, amor, não tem como pagar o preparatório, passar no cartão, não tem limite disponível. E aí eu falei, olha, mas tem um modo recorrente do GRAM que a gente paga só a parcela mensal e a gente já tem acesso a tudo. Aí ele, como assim tudo? Eu falei, todos os preparatórios do GRAM. E eu comecei a assistir as aulas na plataforma. Além de eu precisar, né, da questão da assinatura recorrente, eu ainda tive o social e a mulher social quando eu assinei na plataforma 6.0. E isso diminuiu o valor da parcela, que já era pequena, ainda diminuiu um pouco mais, cabendo no orçamento que eu precisava poder estudar. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não tinha ideia o que era estudar para concurso público. Método, hora, descanso, não tinha. Eu estudava 10 ou 12 horas por dia, né, de estudo, porque na época da depressão eu perdi o meu emprego, então meus pais me mantiveram em casa para conseguir estudar. Então eu não tinha horário de almoço, eu não tinha horário de janta, eu não tinha horário de café. Sempre falo que a marca maior que eu tenho de amor é minha mãe, que sempre trazia um cafezinho para mim do meu lado lá, porque ela sabia que eu não ia sair do quarto, porque eu estava totalmente focada estudando. Então esses momentos foram muito marcantes. Mas a gente também tem que aprender a estudar, porque existe um método certo de estudar. E aí eu pesquisei como eu podia fazer cronograma de estudo. E no GRAND tinha o Fernando Mesquita ensinando o método de descanso, tempo de estudo correto, tempo de estudo correto para quando você não sabe a matéria. Agora o meu método de estudo é esse. Eu estudo 4 horas por dia, faço bastante questão, bastante exercício simulado, refaço provas. Acho que todo concurseiro tem que passar por essa fase de errar e aprender a estudar. Eu e minha mãe, a gente lutou muito para conseguir essa vaga, né? Desde que eu fazia, já eu aprendi a pagar o curso técnico. A minha mãe acordava 4 e pouca da manhã comigo para me levar no ponto. Por aqui ser uma região às vezes perigosa. E eu chegava 11 horas do curso técnico, minha mãe estava lá no ponto de braço cruzado, me esperando chegar da condução. Então, assim, é uma luta que a gente não passa sozinho, né? Essa luta de aprovação, de se formar, é uma luta que a gente passa junto com a família, principalmente com a minha mãe. Então, quando eu passei no primeiro concurso, que foi o do Bombeiro, eu abri a porta do quarto, chorando, e abraça a minha mãe e falei, a gente conseguiu. Isso foi um ritual que começou a acontecer em todo concurso. Então, na Rede Sara, que era uma prova que eu falei que ia fazer só por experiência, porque eu queria fazer uma prova de alto nível, de concurso público, para testar meu conhecimento. Quando eu abri as notas, tanto da prova objetiva, da prova discursiva, eu falei, a minha nota é a maior nota da Rede Sara. Quando eu passei, eu já abri a porta, eu li pra ela e falei, você não acredita. Falei, passei no FRJ. E aí foi outro abraço demorado, outro choro, porque essa conquista não é só minha, essa conquista também é dela, né? Porque ela acordava junto comigo, e ela dormia junto comigo, ela via o meu choro, ela via todo o sofrimento que eu passava. E aí veio o resultado do esforço. Fiquei em primeiro lugar na Rede Sara, fiquei em sexto lugar na UFRJ, vigésimo quinto na Prefeitura de Mangaratiba, né? A gente aprendeu a ler e escrever no balcão de um comércio, e acordar de madrugada, dormir meia-noite, e a gente conseguiu ser aprovada em primeiro lugar num concurso tão disputado nacional. Sem dúvida, minha mãe é a minha maior motivação da vida. Tudo que eu faço é pela minha mãe e pelo meu pai. Eu penso, eu vou dar tudo em triplo que vocês me deram quando eu tinha 3, 4, 5 anos, 15, 20 anos. Porque se eu tô aqui hoje, é graças a eles, com certeza. E meu namorado, que foi o pioneiro nas ajudas, né? Financeira principalmente. E além de tudo isso, tem ajuda emocional, né? Ele aguentou muito abraço, com choro. Hoje, quando eu olho pra trás, dois anos atrás, eu vejo tudo que superei, e tenho certeza que jamais eu poderia ter chegado aqui se eu não tivesse acreditado em mim, e muito mais se eu não tivesse pessoas em minha volta que não tivessem acreditado em mim. Mãe, pai, irmão, namorada, acreditar na gente é essencial. Mas a gente também ter professores que acreditem na nossa capacidade de estudar, de ir atrás. São noites respondendo a gente no privado, respondendo a gente nas aulas online, no fórum. Então, se não fosse esse apoio mesmo, emocional, eu jamais conseguiria transformar a minha vida em dois anos. Meu nome é Priscila Vilas Boas, eu fui aprovada no concurso dos bombeiros, do Hospital da UFRJ, da Prefeitura de Mangaratiba, e primeiro lugar da Rede Sara. Eu sou Gran, e todo mundo pode. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto